Patrícia Ross Sou diva mesmo, devagar eu desço Faço de um jeito que te enlouqueço Sou diva mesmo, devagar eu desço Faço de um jeito que te enlouqueço Viciou, e agora quero o dobro 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 Eu vou descendo, descendo no talento Cê não disfarça, eu sei o que tá querendo Sou diva mesmo, devagar eu desço Faço de um jeito que te enlouqueço Sou diva mesmo, devagar eu desço Faço de um jeito que te enlouqueço Sou diva mesmo, devagar eu desço Faço de um jeito que te enlouqueço Sou diva mesmo, devagar eu desço Faço de um jeito que te enlouqueço Viciou, e agora quero o dobro Viciou, e agora quero o dobro Viciou, e agora quero o dobro Viciou, e agora quero o dobro